Ô, dele caralho, dele caralho, dele caralho, dele caralho, bobo, bobo, já! Mais uma vez, fazendo isso, no compromisso Cê sabe, parceiro, que quando eu chego, chego calmo e tranquilo Até porque eu sei que, quando eu tô na minha pressão Eu não preciso da velocidade, prefiro minha direção Eu sei aonde eu chego, aonde eu entro e também saio Até porque você sabe, parceiro, eu não sou palhaço Se eu fosse palhaço, cê tá ligado? Mano, na humildade, eu ia botar água no circo e fogo na sua cidade Aí, eu ia inverter esse jogo, tá ligado, mano? Que não, sou terçoeiro, até porque eu tô fudendo o jogo do seu tabuleiro Não é dama, não é xadrez, tá ligado, mano? Eu fico puto, na verdade, rico e tô de zap Ô, com seu, eu tô pedindo truco Mano, cê não nem vai entender, tá ligado, mano? Envolve, não é revolve, tô atirando Cê pede seis, eu chego com nove Uou, 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 uou Aqui não treme, na verdade, parça, eu tô aqui Eu quero que a cidade queime Sério que foi isso que você disse? Isso que você falou? Eu tô tipo crioulo, eu não quero colocar fogo na cidade Colocar amor, já que não tem amor em SP Isso eu pude entender Então agora você vai morrer Então agora você vai perder Realmente você era um palhaço Mas agora cê vai tomar um couro Quem não tava na época em que eu não tinha nada Não vai tá na boca do bolo Até porque eles não viram meu choro Não viram quando eu tava mal Mas todos viram quando eu tinha o ouro É fácil meu parceiro falar isso Por isso, mano, que aqui não pese Você quer jogar truco? Seu ataque eu coloquei em reverse É, o bagulho tá louco Por origem, Rilas, Analete Muito barulho pras rimas do Maxi Na mesma batida Muito barulho pras rimas do Ok Dificultou a vida do apresentador Fazer o quê? Mas vamos aqui de jurado, jurado 3, 2, 1 1, 0, batendo Mas tá, olha aí, o bagulho tá sinistro Vem de um flecha aí, rapaziada Levante o seu flecha Não é a final, mas a gente precisa dessa qualidade no vídeo Aquela crocância pra você ver o replay Os melhores momentos direto da sua casa Tá ligado? Ei, o caralho está perdido Mas também na retagama Vamos embora, vamos embora, DJ Levanta a sua voz, Analete Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei Vem Tu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hopê, hopê Eu amo essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hopê, hopê Hopê, hopê Oh, 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 oh Raca ele, caralho Raca ele, caralho Viciante, caralho Viciante, caralho Popô, popô Rá E obedece, não tem problema Por isso que você falou Sobre truco Joguei no destino, era tarô E no tarô da carta veio sua morte Sem sorte Até porque eu acho que você não veio da norte Mas não tem problema Por isso que eu me irrito Maquicito Palhaço Eu não sou o fogo no circo Eu sou um incêndio na mente Do MC que tá na frente Que acha que é muito bom Mas nunca foi oponente Sabe o porquê? Eu entrei na sua mente O palhaço treme por dentro Mas é sorridente Porque ele traz alegria para o povo Porque ele não pensa nisso mais de novo A depressão tava na mente dele E a risada era aqueles lá Por outros ele era piada Mas eu não sou piada A minha história é séria E você fala nada Você vai ficar de férias Sabe o porquê? É porque eu vou te explicar O palhaço fica rindo Mas eu vim pra te aposentar Pode ir, Jim Rima em 3, 2, 1 Rima em 3, 2, 1 Ai, acusão Pode me aposentar Eu tô firmão Até porque cê sabe Não perco a direção Cê tá me aposentando Pra mim cê é baba ovo Se eu parar hoje Amanhã eu tento de novo Ai, cê sabe Isso é minha história Parceiro Não sou palhaço É dia de glória Tá dando risada Comigo na humildade Porque eu tô chorando Só que felicidade Que eu venho sentindo Quando minha mãe me olha Fala Filho Não aceita derrota Aprende a bater Não te ensinei a apanhar Cê sabe que o caixão Amor Eu já vou matar Então Minha missão já tá cumprida Cê sabe Meu parceiro No seu coração Tem a ferida Esse pelo tem amor Tá ligado? Me acompanhe Tem amor sim De pai De mãe De avó De amigo Esse é o incentivo Quando eu olho no espelho Eu vejo meu umbigo Mundo não gira em torno dele Tá ligado? O meu parceiro Só que quando eu nasci Eu sempre fui para o verdadeiro Eu sempre fui para o verdadeiro Sempre perdeu o foco Lembra aí das rimas Vem tá lisa Muito barulho Para as rimas de OK Na mesma batida Na mesma frequência Barulho para as rimas de Maxi Ok Tudo bem Vamos lá Jurados 3, 2, 1 É o terceiro rádio Barulho para o terceiro rádio Fabrinha Vem tá calma Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Você quer ir? Eu quero o parque Começa E começa? Muita calma Muita calma Muita calma Muita calma Levanta sua mão Jornaleste Levanta a mão Muita calma Bate esse cara na leste Muita calma Muita calma Muita calma Rápido Muita calma Muita calma Muita calma Me diz quantos que por falta de amor se jogaram nas telas Eu sei que existe amor na minha cidade, na favela Eu sei que isso também existe também na viela Eu sei que existe amor de pai e mãe Então hoje a vitória eu vou dedicar pra ela Para minha, já que eu mando minha linha Isso é sobre amor, até porque antigamente não tinha Era apenas dor, mas hoje não sou sofredor Vou ser campeão, até porque amor eu já não tinha alma Hoje eu ganhei meu coração Ganhei o coração, tá ligado, eu entrei na sua mente E o peão, eu acho que você MC não é coerente O ódio tá do lado do amor, você tá chapando Porque o ódio sempre vem me ensinando Enquanto eu tô entregando, pra mim você é um bosta O ódio me ensinou a nunca ter faca nas costas Porque amigo de verdade é o que eu estende a mão Se oferece o braço pra minha pé no chão Pé no chão, hoje você vai voltar pra casa Vários queriam dar facada nas minhas costas Porque invejasam minhas asas Agora você entendeu o porquê você persegue Realmente o ódio e o amor tá um do lado do outro Só que você que escolhe o caminho que segue E eu tô escando Até também, você tá ligado parça porque eu sou humano Eu confesso, eu errei Só que você falou do anjo, meu erro eu tô assumindo O anjo cortou as asas, virou um caído Realmente, ele virou um caído Mas quando ele foi julgado, me diz quem que foi escolhido Ele admite, ele errou, só que agora eu sigo assim Eu já não posso errar, tem várias pessoas na minha casa que dependem de mim Na minha também, mas acontece Você tá ligado, se acontecer eu faço a minha prece Pode vir a morte, pra mim é só suporte Se ela passa batido, eu falto bem mais forte Por isso que agora eu te ataco Então eu não vou te matar, vou deixar você vivo Pra ver se você vai voltar mais fraco Realmente, meu parceiro, realmente o erro acontece Já que você vai fazer suas preces, ajoelha e comece Tô começando, Deus, me desculpa Até porque eu vou matar o seu filho E disso eu sinto a culpa Só que ele me desafiou Você tá ligado, essa é a língua E como a missão dada pra mim, sempre será cumprida Caramba, mandou logo o Cetex lá pra cima Aguardando a resposta do seu e-mail Atenção novamente Antes de mais nada, muito barulho pra esse terceiro rádio, senhoras e senhores É, agora é a hora de decidir, né? Quem que vai, quem que fica Muito barulho pras irmãs de Yokai Na mesma batida Barulho pra Maxi Ainda bem que tem jurados, né, mano? Jurados, 3, 2, 1 É, nós, né? Oh, cai muito barulho pra Maxi Dos senhoras e senhores Os relí...